Onde você acha que é? Então vamos lá, o tempo de duração do evento é do dia 29 ao dia 31, ou seja, de hoje é o dia 31, então tem 3 dias, vamos pôr assim, que acho que vai ter a meia-noite do dia 31. E o primeiro evento é esse aqui, Trick or Threat, acho que é a gostosura do Travessuras, eu acho. Esse aqui é basicamente assim, tem esses 3 ícones aqui, que você clicando em um deles tem a chance de vir 2 abóboras, como diz aqui. E se você tiver errado e não vir nenhuma abóbora, você vai ter que esperar 10 minutos para você poder clicar novamente. Então eu já tenho 2 abóboras, porque eu cliquei e acertei, e se eu clicar aqui e errar vai aparecer 10 minutos, se eu acertar vai aparecer abóbora, vamos ver. Errei, então eu tenho que esperar 10 minutos. E a cada 10 minutos você pode clicar e ganhar 2 pontos, que seriam 2 abóboras. E esses pontos ou abóboras, você pode trocar por pacotinhos de recompensa depois, isso eu vou mostrar depois. Então, esse é o primeiro evento, vamos aqui para o segundo, que é Pumpkin Card Hunt, algo assim. Que é basicamente, eles esconderam essas cartas aqui nos sites da R2 Games, tanto no r2games.com, quanto no site dos jogos que tem da R2. Ou seja, do Artune, do Cristal Saga, do Thunder, alguma coisa. De todos os jogos de browser da R2 Games, eles esconderam essas cartinhas aqui. E você encontrando elas, você ganha 5 abóboras, cada cartinha que você encontrar. Então essa é mais uma maneira de você ganhar essas abóboras, para você poder trocar pelos pacotes. E o último é esse aqui, R2 Men Halloween Costume Contest, que é basicamente você pegar essa logo aqui da R2 e transformar ela em uma logo de Halloween, como está aqui no exemplo. E eles vão selecionar as 10 melhores e vão premiar essas 10 melhores com um cupom de 299 dólares, ponto 99, 300 dólares, para poder gastar, eu acho, em qualquer jogo da R2 Games. E o último aqui, que é a troca, são esses pacotes aqui. Tem o do Artune, que é de 10 e 20 pontos, que ele dá essas coisas aí, que vocês estão vendo aí. E esse aqui dá essas coisas. Totalizando 30 pontos, você consegue pegar os dois. E 30 pontos não é tão difícil você ter um tempinho aí para clicar ali a cada 10 minutos. E se você tiver um tempinho extra para procurar nos sites, então é tranquilinho. E se você jogar os outros jogos, também tem outros pacotes para eles também. E tem do League of Angels, que eu acho que bastante gente joga. Tem de todos os jogos de browser da R2 Games. E todos, acho que todos esses jogos aqui, no site deles, tem alguma abóbora escondida. Claro que não é certeza que você vai clicar no site e já vai ter lá, mas tem escondida lá. E aqui embaixo está as regras, os jogos que participam do evento, que é basicamente os jogos que dá para você trocar pontos. E aqui diz que cada pacote pode ser resgatado apenas uma vez durante o evento. Então, totalizando 30 pontos, se você não joga mais nenhum outro jogo, você pode coletar só do jogo que você joga e nem entrar mais no site. É basicamente isso. Esse é basicamente o evento, não tem segredo algum. Eu, de 10 em 10 minutos, vou estar clicando aqui nas minhas duas contas e vamos ver o que eu consigo, né? Deixa eu ir no site para ver se eu consigo alguma coisa. Vamos lá. Vamos aqui no site de R2 Games. Vamos aqui no do Crystal Saga. Ó, do Crystal Saga tem um aqui. Então, a gente pegando aqui, ele vai nos dar 5 pumpkins, que seria 5 pontos para a gente trocar pelos pacotes depois, né? E vamos fechar aqui, vamos ver se tem mais algum nesse do Envolved Heroes. Heroes Envolved, sei lá. Vamos ver aqui. Nenhum. Vamos voltar no do Crystal Saga para ver se tem mais um. Tá, não tem. Mas talvez aqui em uns 5, 10 minutos, volte a aparecer aqui. Mas é basicamente isso, galera. O evento é esse, não tem segredo algum. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixe aqui um like e um minuto para ajudar. Caso não seja inscrito, não cai nem inscrito para não perder mais nenhum vídeo. Dicas, sugestões, novos vídeos. Deixa nos comentários que é nóis. Um grande abraço. Valeu. Falou.